Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem, estamos então mais um dia aqui com vocês, Honda Fit 1.5 Twist Top E é isso aí rapaziada, antes de tudo, mandar aquele abraço especial ao Gustavo Calgaro Gustavo, muito obrigado por se tornar membro do canal, nos auxiliar sempre a trazer novos conteúdos, novos temas, novos carros Só tente agradecer muito, viu meu brother? Se você ainda não é membro do canal, está aqui embaixo, ao lado do inscrito ou inscrever-se Seja membro, pois sendo membro você nos auxilia sempre a trazer novos conteúdos, novos temas, novos carros E eu só tenho a agradecer a todos os membros e inscritos desse canal, certo rapaziada? Então é o seguinte rapaziada, hoje falando sobre o nosso novo projeto do canal O projeto mais irado que você vai ver aqui no YouTube, pode ter certeza disso Porque é uma coisa que no Brasil não tem, para começar não se tem de forma legal Muitos E quando tem, garanto para vocês que não é mexido Então de forma legal, ou seja, para rodar nas ruas Esse vai ser o mais forte do Brasil Certo rapaziada? Infelizmente perdemos muitas imagens que a gente tinha feito da nossa ida, da nossa compra lá Porque infelizmente a compra foi roubada, né? Postei aqui no vídeo passado E eu não vou ter, enfim, as demais ficaram lindas lá, né? O lugar que eu fui buscar muito bonito e tudo mais Mas infelizmente não temos Enfim, faz parte Então hoje a gente vai mais comentar sobre o projeto E apresentar um pouco para vocês sobre ele Trata-se de um quadriciclo emplacado Um dos raríssimos exemplares que tem aqui no Brasil Que será, como disse, o mais forte do Brasil Bom, o quadriciclo que eu comprei, rapaziada Na verdade o quadro do quadriciclo e algumas peças Trata-se de um Agrale 430.0 1989 É claro que as peças dele Praticamente nenhuma serão realmente utilizadas Exceto o quadro mesmo e algumas outras Então a gente vai, na medida do possível Fazer adaptações para ele acabar utilizando peças também muito resistentes Não que as peças dele não sejam resistentes É claro que é Fui pegar ali o... Não sei se é eixo diferencial Enfim, não sei exatamente o nome ali Junto com o amortecedor Você tá maluco O negócio é extremamente pesado Parece que você tá carregando chumbo puro É muito pesado mesmo Então assim, são peças de excelente qualidade Mas como a gente vai precisar prolongar ali A parte do semieixo Enfim, algumas coisas, né? Para que ele fique um pouco mais largo A gente vai acabar precisando fazer algumas adaptações Isso vocês podem ter certeza, tá? Então serão utilizadas algumas peças originais dele Mas com algumas adaptações E a parte legal, cara Vai ser a motorização, né? Isso vai ser, é claro A parte mais chamativa A gente vai trazer um motor 600 cilindrados para ele Ou 650 ou 750 cilindrados de moto Motor 4 cilindros de preferência Eu quero motor 4 cilindros Então vai ser uma coisa que ninguém vai ter Para começar, né? Ninguém tem Existe quadriciclo com motor de Hornet Com motor assim Mas não existe quadriciclo emplacado Que tenha isso Ou seja Totalmente legal A gente vai legalizar a numeração de motor A gente vai legalizar a altura A gente vai legalizar o que for possível De legalização A gente vai fazer Vai estar tudo no documento E vai ser uma coisa que ninguém vai acreditar Né? Policial vai me parar todo momento Se os caras falavam que o Que o Camaro era um Que a buzina de navio, no caso Era conteúdo infinito Eu vou ter certeza que com esse Com esse quadriciclo vai ser em quadro infinito Que os caras vão parar falando Ah, já vai pro guincho Mas na verdade não Vai ser o primeiro quadriciclo brasileiro emplacado Que foi modificado Assim, praticamente tudo dele Principalmente o motor Né? Então por isso que eu falo Que o projeto vai ser irado Porque não tem E se uma pessoa quisesse fazer Primeiro Vai ser quase impossível Dela conseguir emplacar o quadriciclo Pra começar Ela vai gastar muito dinheiro E mesmo assim Vai ser praticamente impossível Porque hoje em dia Você não pode emplacar um quadriciclo Falar Ah, Guilherme Se eu comprar um quadriciclo de 70 mil Eu posso pegar e emplacar? Não, não pode Você não pode fazer isso Porque uma resolução lá de 2015 Proibiu Que os quadriciclos novos fossem emplacados Então o cara pode ter a grana que ele quiser Que ele não vai conseguir montar um projeto semelhante ao meu Não vai Não tem como Né? É um projeto único É um projeto que vai ser muito legal Porque a gente vai poder andar com ele Por praticamente todos os lugares Exceto rodovia A gente vai poder curtir bastante Vai ser uma coisa realmente muito diferenciada Né? Então como eu estava falando A questão é Da motorização e tudo mais A gente vai tirar de uma moto Quatro cilindros Provavelmente uma XJ Uma Hornet Uma Bandit Alguma moto mais ou menos desse tipo Então a gente já vai tirar tudo Então a gente vai comprar uma outra moto usada Uma moto 600 Não sei ainda qual vai ser Uma Hornet Uma XJ Uma Bandit Ou enfim Alguma moto Quatro cilindros ali Na casa da 600 750 Uma Z650 Quem sabe E a gente vai pegar toda a parte de linha de combustível Motorização E dentre algumas outras coisas E vai colocar no quadriciclo Na medida do possível Nem que precise fazer alguma Algum tipo de adaptação Ou alguma coisa assim Mas vamos colocá-la E vai ser um negócio muito legal Posteriormente A gente vai mandar fazer novas carenagens pra ele Então a gente vai mandar fazer carenagens Provavelmente em fibra Fazer um negócio bem legal A gente vai fazer uma A minha ideia Eu estou falando a minha ideia geral já do projeto A gente vai fazer uma camuflagem bem legal dele Não os Verde Exército Uma camuflagem bem bacana Uma camuflagem azul Vai ficar bem legal Enfim Vai ser um negócio Completamente diferenciado Completamente diferente Do que vocês estão acostumados a ver aqui no Youtube E pra quem é claro É daqui de São Paulo E é daqui da Zona Norte Também vai ser uma coisa muito diferente Porque como disse É uma coisa que não tem lugar nenhum do Brasil Lá fora né Os americanos fazem muito projeto em quadriciclo Porque em alguns estados Você consegue andar com ele mais facilmente Mas aqui no Brasil infelizmente Você não tem o poder Pra poder fazer isso Até porque você não consegue Sequer emplacar um quadriciclo Então já é difícil até Pra você comprar e emplacar Quanto mais pra você montar um projeto nele Bom A parte da compra do quadro e tudo mais Esse é o pontapé inicial Digamos assim né A gente vai agora Fazer todo o trâmite Porque esse quadro é placa amarela ainda Então a gente O último documento emitido dele foi 95 Então a gente vai fazer todo esse trâmite Pra que a gente possa Transferir ele pro meu nome E também possa transferir ele Para a placa Mercosul Então a gente primeiro faz Coloca ele como placa Mercosul Depois transfere ele pro meu nome Depois a gente vai começar A fazer toda a legalização dele Provavelmente Possivelmente ainda vai precisar Fazer uma legalização lá De numeração de chassi Porque a numeração de chassi antiga É um pouco diferente da atual Então a gente também tem um Um casinho ali pra resolver Mas nada que É um pouco de tempo e de dinheiro Não resolva Aí quando a gente Começar a montar ele Vai ser quando Eu realmente comprar Uma moto usada A gente vai comprar a moto Dá baixa no documento dela E começar a montar em cima dele A parte de De motorização Linha Enfim Tudo mais É E aí quando a gente já tiver Com o motor instalado Tudo certinho A gente dá a entrada E a gente já deixa ele Na altura correta E tudo mais A gente já dá a entrada Em toda a parte de legalização Ao mesmo tempo De altura De motor E tudo mais Então a gente já faz O cadastramento A alteração Tudo bonitinho E prossegue com A inclusão Tudo no detrás E depois vai ficar Faltando mais a parte O restante da parte mecânica E a parte estética Que isso aí vai ser feito ao tempo Vai ser feito com um pouco Mais de tempo E até que a gente possa finalizar E se Deus quiser Até final do ano A gente vai poder trazer Todo esse projeto montado Bonitinho Aqui pra vocês Certo rapaziada Então é isso É uma explicação Um pouco por cima Do que a gente fez Depois com o tempo A gente vai explicar Muitas outras coisas Como por exemplo O que? Como que eu consegui Um quadricínio placado Muitos vão ter curiosidade Mas a gente conseguiu E tem um jeitinho Pra você conseguir Uma brechinha Na lei Que você consegue sim Um quadricínio placado Mas mesmo Pro cara que hoje Ou depois que no caso Eu contar Tiver grana Vai ser mesmo assim Muito difícil ainda Ele conseguir Esse quadricínio Mas eu vou explicar Pra vocês como Que eu consegui Pra que vocês também Possam entender Certo rapaziada? Então é isso aí É um vídeo curto Um vídeo Explicando por cima O nosso novo projeto É um sonho de infância Acima de tudo Eu tinha comentado É porque eu tô pensando Que eu já falei tudo No vídeo passado Mas no vídeo passado Não teve Porque a câmera Foi roubada Era um sonho de infância Quando eu ia lá Pra Riviera Eu via Bastante De quadriciclo Era bem menor Eu via bastante Quadriciclo lá E eu falava Um dia eu quero ter um desse E hoje tem a oportunidade De ter um desse De uma forma Completamente diferente Uma forma completamente Customizada Pra andar aqui na cidade Pra você poder andar De forma legal E sem que ninguém Enche a sua paciência Entendeu? Podendo ser abordado Passar por blitz Podendo que o policial Te aborde e tudo mais Então com certeza Vai ser muito legal Nesse ponto No ponto do documento E é claro que muito legal Também na parte De motorização Porque vai ser uma coisa Diferente Os caras vão vir Vai falar Uma moto vindo E do nada Os caras vão ver um negócio De quatro rodas Vindo Diferentão Baixo Os caras vão Mas o que é isso? Até entender Que traduzindo um quadriciclo Primeiro quadriciclo Emplacado Com motorização Quatro cilindros Pelo menos Aqui do Brasil Certo rapaziada? Então é isso aí Motorização de moto Vai ser muito legal Pode ter certeza Que vocês Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Bastante Certo rapaziada? Então é isso aí Tamo junto Espero que tenham gostado Do vídeo Então se gostaram Então cliquem em gostei Se inscrevam no canal Se não forem inscritos Fiquem com Deus Valeu Um forte abraço É nóis Até a próxima Valeu